O meu coração era teu Tu fizeste uma cara Com forças, promessas e carências Você soube mentir Dizias que eras meu Mas ficava sempre Na minha cama Juntinho a outra Na minha ausência Mas a culpa foi minha E foi tão borrada Eu acreditando que ia mudar Mas agora não dá mais Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Tu fizeste tudo Só pra me enganar Tu soube este mentir Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Você fez de tudo Só pra me enganar Você soube mentir Ati ano kwa kawani mone Alopanante com varia Mas já não dá Confiar bem bem em ti Tu fizeste tudo Só pra me enganar Tu soube este mentir Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Você fez de tudo Só pra me enganar Tu soube mentir Estrela negra Eu acreditando que ia me enganar Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Tu fizeste tudo Só pra me enganar Tu soube este mentir Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Você fez de tudo Só pra me enganar Você soube mentir Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Tu fizeste tudo Só pra me enganar Tu soube este mentir Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Você fez de tudo Só pra me enganar Você soube mentir Agora não dá mais Já não dá Confiar bem bem em ti Tu fizeste tudo Só pra me enganar Tu soube este mentir Agora não dá mais Já não dá Agora não dá mais